Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu faço muita coisa, a gente vai tá falando sobre um novo evento que vai ter vários itens grátis, ticket diamante grátis, também as skins da loja misteriosa e muitas outras novidades que vão tá chegando aí no dia 14, que é o dia da grande atualização aí do jogo, então bora lá. Então galera, já tamo aqui no servidor da Indonésia, pra começar eu quero mostrar alguns eventos que tão acontecendo aqui. Aqui na Indonésia a gente tá ganhando esse bannerzinho do relâmpago e esse cubozinho diferentezinho que já chegou aqui na Indonésia, é a segunda vez se eu não me engano que chega, da primeira vez eles deram a máscara da caveira de graça pra você trocar com esses cubos. E agora a gente tá podendo ganhar a skin aqui do Besecker, que é uma skin que chegou por diamantes, até uma skin carinha, acho que eram quase mil diamantes no servidor brasileiro, e aqui a gente consegue totalmente de graça. Resgata por login e aí você troca pela skin. Esse cubozinho diferente ainda não chegou aqui no nosso servidor brasileiro e quando ele chegar ele deve vir com um skin bem maneiro, com uma premia a minha ação bem legal, igual ele sempre vem quando vem num evento com esse token, lá na gringa é sempre um item muito bom. Mas é sobre isso que eu quero falar com vocês, aqui na gringa também tá acontecendo o modo redenção né, ele tá rolando agora, se vocês vierem aqui na aba de modos, vocês podem ver que o modo redenção ele tá acontecendo agora e a gente teve acesso a ele no evento apocalipse e também se eu não me engano num dia aí que teve as voltas de alguns eventos. E esses eventos devem estar voltando e a gente vai ter um evento novo na atualização, um evento não, um modo de jogo, que é parecido com CSGO, vem dois squads e aí você compra as armas com os pontos limos que você ganha no jogo, e aí você vai lutando e ele vai substituir o Revolta Mortal e vai ter vários prêmios, vai ter um novo lockdown, eu já até falei um pouco sobre isso com vocês. Aqui na gringa a gente também tá tendo esse evento pra ganhar essa mochila por recarga e eu creio que no Brasil ela vai chegar de graça. Ela chegou de graça em alguns servidores no evento de verão, em que você ganhava trocando tokens e pra gente veio uma outra mochila, aquela mochila azul. Essa mochila vai logo logo tá chegando e outra coisa que deve tá chegando logo é a questão aqui dos atributos nas armas. Eu acredito que ela possa ser inserida nessa atualização porque no servidor avançado todas as armas tem atributos. E como esse é um servidor de trash pra atualização, possa ser que isso seja adicionado no nosso servidor também, ou só seja um teste mesmo pra ver se a gente ia gostar ou não. Então agora bora falar um pouco sobre a questão da loja misteriosa. Como vocês estão vendo, essa skin aí que é tipo um skin temática, né? Ela é uma skin que parece até algum país que usa esse tipo de roupa, ela tem um terninho e tem um chapéu grande. Possa ser que seja as skins da loja misteriosa. Todo mundo tá chutando que vão ser essas skins, a comunidade tá acreditando que são essas, mas como vazaram mais de 10 skins, possa ser que não seja essa. Tem muitos casais de skins nos arquivos do jogo e como vai tá vindo aí só shoyale, vai tá vindo muita coisa. Como eu disse, um novo modo que vai substituir o Revolta Mortal, então a gente não pode confirmar que vão ser essas skins da loja misteriosa. Mas todo mundo tá acreditando que sim, vão ser essa próxima loja misteriosa que vai chegar aí provavelmente no fim do próximo mês. A gente também tem esse evento que a gente troca esses tokens da Pro League pelo pacote completo, totalmente de graça. É um pacote bonitinho, ele é raridade azul e você também ganha alguns tickets e Pedra da Revolução, totalmente de graça. Tá bem legal esse evento que chegou na gringa e a gente vai tá ganhando tickets também no evento de aniversário que vai chegar junto com a atualização. Além de tickets, a gente vai ganhar esse chapéu e uma mochila referente aí ao aniversário de dois anos. Que não vai ser, tipo, o evento acho que não vai começar em si no aniversário, mas é referente aí ao aniversário. Que vai tá muitos itens grátis, incluindo tickets, diamante aí pra gente tá podendo trocar. E gastar na chegada aí da calça gelical que eu quero comentar também com vocês nesse vídeo. Mas antes bora falar um pouco dessa nova arma que chegou lá na gringa. Que é uma nova 12 da M4, a M4, o que? A M1014. Que é uma 12 meio que elétrica. Ela não é daquelas temáticas dos elementais, mas é uma 12 bem bonita que chegou direto em caixa de arma. Não teve nenhum só choiá ali dela. Foi direto em caixa de arma. E outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão da calça gelical. Como você sabe, vai ter novo Sorte Royale aí. E se os prêmios mudarem, eu tenho quase certeza que vai tá chegando a calça pra gente aí. Porque quando muda os itens, normalmente os itens nos servidores. Esse servidor em especial, normalmente, tem os mesmos itens do nosso. E como o nosso tinha mudado há pouco tempo, a Garena não incluiu aí essa calça. Mas eu acredito que na próxima vez que a gente tiver uma troca de itens no Sorte Royale. Podem esperar que a gente vai tá tendo acesso aí à grande calça gelical que todo mundo quer, né? É uma calça que tem uma ralidade, tem um valor sentimental aí pros jogadores. Mas essa noidade do vídeo de hoje, galera, vazou muita coisa. E eu trouxe aí algumas coisas e eu vou tá trazendo mais ainda. A atualização chega só dia 14, é oficial, a Garena divulgou aí. E no dia 14, é quarta-feira, vai tá chegando tudo isso aí que tá no servidor avançado. E mais algumas coisas, mais alguns eventos. Então se inscreve aí, a gente tá perto de 15k, vai ajudar bastante. Comenta se você quer um vídeo mostrando o passo que já vazou e é nóis.